Mas sabe porquê que isso acontece? Porque as pessoas chegam a casa, chegam ao sofá e pensam assim Começam a ver, falaste na casa da tapela Mas pá, pode ser Squid Game, pode ser outra coisa qualquer As pessoas mamam 4 episódios numa noite, tiveram 2 horas e 45 minutos A ver aquilo, pá, não vou dizer porcaria porque o conteúdo é fixe Eu não fico a 2 horas e 45 a ver aquilo Mas também não condeno quem fica, a questão que se passa é 2 horas e 45, estão ali, pá, já só faltam 2 episódios Vou ver mais um, então 3 horas a mamar episódios De ficção numa plataforma de streaming A opção B é aprender árabe, aprender o que é que é um NFT Aprender o que é que é cripto, aprender o que é que é o Binance Aprender outra língua, aprender como é que é o programa Aprender como é que eu edito um vídeo de uma hora Um vídeo de uma hora e as pessoas olham para esse vídeo e dizem assim A Yaga ainda seca uma hora a ver isto E acabaram de mamar 3 horas e meia a ver Squid Game É isso que estás a dizer? Isto está virado à vontade E depois são essas pessoas que reclamam para receber o ordenado mínimo Está virado ao contrário?